Nesta edição o programa deu uma passadinha também lá na Suzana Trinca. Acompanhe! Hoje a visita é aqui na Suzana Trinca, uma loja que está há oito meses aqui pertinho da Basílica, mas Suzana todo mundo já conhece, né? Está no mercado há anos aí, vestindo, auxiliando, dando consultoria, as mulheres mais bonitas de Rio Preto, né Suzana? Que honra! É, na verdade são nove meses está fazendo a loja, né? O espaço físico, né? Aqui na Avenida Constituição 1228. Eu espero vocês aqui para conhecer quem não veio, ainda espero vocês, tá? E você está no mercado há muito tempo, né? Quer dizer, você entende muito de looks, de tendências, de moda, você vem vestindo, você tem clientes há anos com você, né? Então, eu na verdade tenho clientes comigo aqui na loja desde que eu comecei, há 15 anos atrás, elas me acompanham, mesmo com a loja eu continuo atendendo na casa delas e levo porque eu não consigo, sabe? Elas querem esse atendimento e eu ainda continuo fazendo, mas para quem quiser vir aqui, as portas estão abertas, eu levo, eu deixo, vem aqui, o que quiser, o que quiser fazer, a gente faz. E agora está chegando as festas, né? Natal, ano novo, a gente vai mostrar que você já está preparada com looks lindíssimos, longo, curto, florido, uma cor só, preto, branco, tudo, né? Eu costumo dizer que aqui na loja tem para todos os gostos, tem do PP ao 50, 52, tem, geralmente assim, eu busco aquela mulher mais clássica, aquela mulher mais elegante, sempre tem aquele mais curto, aquele mais ousado, mas tem para todos os gostos, tá? Para quem tem, eu visto a mulher, quem quiser roupa bonita, vem para cá que aqui tem de tudo. O que está rolando agora nesse verãozão? Estampa, está rolando bastante, macacão, é a bola da vez? Macacão, gente, todo mundo está apaixonado por macacão, pantacor, pantalona, estampa, tem, agora eu disse, tem de tudo, mas assim, o forte mesmo, o macacão está super em alta. E o que a mulherada vai usar no réveillon? Vai usar branco? Olha, a loja está bem equipada de branco, para quem gosta de usar branco, tem o prata, tem o branco, tem o off, tem o rosê, os tons pastéis, mas também tem aquele vermelho paixão, sabe? Que a mulherada também gosta de usar, todas as cores. Bom, facilidade de pagamento, então nem se fala, né? Ah, pode vir aqui que a gente está aqui para negociar. Vamos aproveitar meu microfone, então, para agradecer os clientes? Sim, eu estou muito emocionada, né? Porque é meu primeiro ano de loja aberta, que era um sonho, que todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu lutei por essa loja. E eu queria agradecer a todo mundo que me acompanha, que me segue, a todos os seguidores do Instagram, que graças a Deus têm me acompanhado, arroba Suzana Trinca, segue lá. E eu queria deixar um beijo grande, um Feliz Natal e um ano novo cheio de energias boas. E que quem não conheceu, venha conhecer esse ano a loja, que veio para ficar. Música Música Legenda por Sônia Ruberti